principalmente por você. Olha, foi muito importante, né? Um momento eh histórico pro Atlético, porque não vivemos, nunca vivemos um momento tão difícil em relação a saúde, essas questões, mas eu acho que tá na hora de enfrentar, de entender que a melhor forma é trabalhar e ter todos os cuidados, protocolos rigorosos, o prefeito entendeu isso, quero agradecer muito o vereador Zander, o vereador Policarpo, né? E o Elton Peixos, que que foram muito importante nessa missão aqui na 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 Prefeitura, me trouxeram aqui agradecer muito o prefeito Ives por ter entendido isso e também os deputados Henrique Garantes e também o deputado Vinícius Serqueira, porque foi pessoas que fizeram a bancada da bola, defendendo a legalidade, fazendo as coisas certas e nisso conseguimos essa autorização que é muito importante, agora minha responsabilidade aumenta muito porque eu tenho que dar toda a condição e todo o cuidado, toda saúde pra que mostre que eles estão com a decisão correta que foi tomada. O Goiás hoje não participou dessa solenidade, o que que isso significa pra vocês o futebol? Não significa nada, o Goiás desde o começo trabalhou pra não no treino não voltar, né? É um direito deles, eles não tinham esse interesse, mas eu não tô aqui pra ficar falando da entidade Goiás, né? Isso é um pensamento do presidente Goiás, né? E naturalmente eu respeito, como ele tem que respeitar o meu, mas eu trabalhei muito pra essa volta, né? Agora o importante é que eu quero condicionar minha equipe e voltar a trabalhar, que é pra recuperar o clube também.